Música Que nenhuma família comece em qualquer de repente Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente E que nada no mundo separe um casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte Que ninguém interfira no lar e na vida do ex-luz Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece e termine sabendo onde vai Que a mulher seja um céu de ternura com cheiro e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor Abençoa, Senhor, as famílias a mim Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias a mim Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias a mim Abençoa, Senhor, as famílias a mim Abençoa, Senhor, as famílias a mim Que o marido e mulher tem a força de amar sem medida Que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar o perdão Que as crianças aprendam no corpo o sentido da vida Que a família celebre a partilha do abraço e do pão Que o marido e mulher não se traiam, não traiam seus filhos Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho Seja firme a esperança de um céu aqui mesmo e depois Que a família comece e termine sabendo onde vai E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja o céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota no amor Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também Abençoa, Senhor, as famílias também Abençoa, Senhor, a minha também